Saudações Esmeraldinas E nesse domingo às 18h30 Tem Goiás em campo Tem Bragantino e Goiás Goiás que volta a jogar fora de casa Nesse Campeonato Brasileiro Vem de vitória É jogo difícil pro Goiás A gente fala mais um pouco sobre Bragantino e Goiás pelo Campeonato Brasileiro da Série A Logo depois da vinheta Saudações Esmeraldinas Aqui quem fala com você é Guilherme Sampaio Sampa Mito aqui do Sintonia Esmeraldina E hoje tem Goiás Hoje tem Bragantino e Goiás Pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A É um jogo muito difícil Apesar da diferença De como os dois times chegam O Bragantino chega aí de goleada Com moral né Sobre goleou por 4x0 Poderoso Flamengo E o Goiás venceu com dificuldades O time do Vasco Na última quinta-feira Apesar disso O jogo é um confronto direto É um jogo com o Goiás Tendo possibilidade de pontuar E até na nossa projeção aqui Que eu fiz no início do Campeonato Brasileiro Eu coloquei que o Goiás Conseguiria aí os três pontos Nesse jogo de hoje E ainda continuo acreditando Nessa possibilidade A gente vai falar muito sobre isso Antes de mais nada Eu queria convidar você A deixar o seu like Se inscrever no canal Se não for inscrito Ativar o sininho Para os próximos vídeos E próximas lives Porque aqui no canal Sintonia Esmeraldina O foco é você Terceiro do Goiás O foco aqui é Sem falar do Goiás Esporte Clube Lembrando que Toda segunda-feira Tem lá em Verdão Às 8h30 Aqui no canal do Sintonia Esmeraldina E também eu quero te convidar A acessar o nosso material pré-jogo Aqui no link No nosso site Falando com todos os detalhes De Bragantino e Goiás Lá tem a provável escalação do Goiás Tem estatística Tem histórico do confronto Tem comentário Sobre o que eu penso aí De Bragantino e Goiás Então vale a pena conferir Acesse aqui no link Na descrição desse vídeo Nesse jogo Bragantino e Goiás Goiás tenta aí Confirmar a sua reação Dentro desse campeonato O segundo jogo Sob o comando Do técnico Armando Evangelista O primeiro com ele À beira do gramado Temos aí Um cenário difícil Jogo em Bragança Paulista É muito difícil Sempre foi muito difícil Placares apertados Goiás e Bragantino Sempre travam duelos Bastante equilibrados Quando se enfrentam Ano passado Pelo campeonato brasileiro Foram dois empates Em 1x1 1x1 aqui em Goiânia E 1x1 lá em Bragança Paulista Muito tem se falado Pelo do Bragantino Muito pelo que ele conquistou No último jogo Contra o Flamengo Um placar de 4x0 Um placar bastante elástico E como o jogo foi O jogo foi de uma pressão absurda Do Bragantino Sobre o Flamengo O Flamengo chegou a dar Sete chutes no gol Sete finalizações E nenhuma dentro do gol Não acertou o alvo Nesse jogo Então foi um jogo Acredito que fora da curva Dos parâmetros Do que o Bragantino mesmo Vem apresentando Nesse campeonato O Bragantino Ele tem um bom aproveitamento Dentro de casa Tem 72% de aproveitamento Como mandante O Bragantino Que hoje É o 12º colocado Da competição Com 17 pontos Conquistou 14 pontos Como mandante Então o Bragantino Tem esse retrospecto positivo Jogando dentro de casa Nesse campeonato brasileiro Que tem 3 jogos Que não toma gol Dentro de casa E trazer um resultado positivo Para a Goiânia O Goiás Que teve aí O seu primeiro jogo Sem sofrer gols Contra o Vasco Tenta aí repetir isso Eu acredito também Que são dois cenários Diferentes São dois jogos Bastante diferentes Tanto do lado do Bragantino Como do lado do Goiás Do lado do Bragantino Pegou um time que oscilou Nesse jogo Que é o Flamengo O Flamengo não costuma Ter aquele nível de futebol E o Goiás Da mesma maneira O Goiás pegou um cenário Muito atribulado Que era o do Vasco O Vasco tinha uma pressão Externa muito grande E que foi para o jogo Pressionado E queria o resultado A todo momento Como eu disse aqui No meu vídeo pré-jogo O jogo contra o Vasco Seria um jogo emocional Seria um jogo De que o Goiás Teria que suportar A pressão do Vasco Não sofrer gols E tentar achar um gol Para sair com a vitória E foi isso que aconteceu Porque o Goiás Depois que ele fez o gol Destabilizou o time do Vasco Emocionalmente E aí A vitória foi praticamente certa Então hoje Vai ser um jogo diferente Para cada um dos times Como eu falei Jogos lá em Bragantins Paulista Costumam ser bastante difíceis Jogos contra o Bragantino São difíceis Não tem um placar lá No histórico Entre Bragantino E Goiás O time do Goiás Não conta com O William Oliveira O William Oliveira Está suspenso Pelo terceiro cartão amarelo E aí Mora a principal dúvida Do técnico Armando Evangelista Como jogar Porque o Goiás Iria fazer uma sequência De três jogos Fora de casa Quando viajou Para o Rio de Janeiro Enfrentaria o Vasco O Bragantino E depois Iria para a Colômbia Jogar contra o Santa Fé Então a mesma delegação Enfrentaria Esses três jogos Só que o Goiás Levou apenas três volantes O William Oliveira Zé Ricardo e Morelli Não tinha nenhum volante No banco No jogo contra o Vasco E com a suspensão Do William Oliveira Quem foi o escolhido Para ir para Bragança Paulista Foi o Felipe Bastos Mas eu acredito Que o Felipe Bastos Não vai entrar Jogando nesse jogo Eu acredito Que o Até que a mãe do Evangelista Vai usar Outras alternativas E quais são Essas outras alternativas Que ele tem Ele pode recuar O Palácio Para o meio de campo Fazendo ali A trinca de volantes Mas com o Palácio Saindo um pouco Mais para o jogo Fazendo um papel De terceiro Homem do meio de campo Com a entrada De ou meia Seria ali Por exemplo O meio de amação Que seria o Guilherme Ou o próprio Mateuzinho O Alisson Até o mesmo O próprio Apodi Fazendo o lado direito Do ataque do Goiás Outra saída Para essa questão Seria a entrada De um terceiro zagueiro O Goiás jogaria Com três zagueiros E nisso O Goiás conseguiria Inverter Ao invés de ter Três volantes Ter três zagueiros Tentando aí Uma melhor Segurança defensiva Já que o Bragantino Joga com três homens De movimentação Na frente E que são muito leves Não guardam posição Então é bastante importante O Goiás Se atentar a isso Na escalação E a outra opção Que eu acho Que é a mais provável Que aconteça É a entrada Do Bruno Santos Na lateral direita Com o Maguinho Jogando de volante Assim como foi No jogo Contra o São Paulo Então Eu acredito Nessa escalação Então o Goiás Iria para jogo Com Com o Tadeu No gol Bruno Santos Na lateral direita Bruno Melo Bruno Melo Lucas Alter A dupla De zaga E o Sander Na lateral esquerda No meio de campo Com Maguinho como volante Morelli Zé Ricardo No ataque Palácios Diego Gonçalves E Matheus Peixoto Prever o que ele vai fazer Porque ele só tem um jogo No comando do Goiás Apenas uma escalação Então é difícil Você ter um norte Daquilo que você Daquilo que o técnico Armando Evangelista faz Então O que se tem Do que eu falei De provar a escalação É apenas especulação Dentro daquilo Que o elenco Tem Em Bragança Paulista Se você também quiser Conferir os jogadores Que estão lá em Bragança Paulista É só entrar no site Sintoniasmeraldina Sintoniasmeraldina.com.br Então é um jogo Muito difícil Mas se o Goiás Vencer o jogo Contra o Bragantino Ele sai da zona Do rebaixamento E pode terminar a rodada Na décima terceira Colocação Com 14 pontos Então é torcer Para o Goiás Conseguir Esse resultado positivo Que vai ser De muita importância Para nós No início do mês Eu fiz a projeção Do Goiás Tendo os 7 pontos O Goiás poderia Já ter alcançado Essa meta Caso tivesse Resultado positivo Contra o Cuiabá E essa derrota Contra o Cuiabá É justamente A derrota O jogo desse mês Que coloca o Goiás Na zona de rebaixamento Então Para o Goiás Alcançar os 7 pontos Que nós projetamos Aqui no canal Sintoniasmeraldina O ideal seria A vitória No jogo de hoje Para que o Goiás Não fique um tanto Atrás aí Na sua projeção De pontos necessários Para o primeiro objetivo Que é a permanência Na Série A Eu espero o Goiás Com alguns ajustes Defensivos Mediante ao primeiro tempo Que ele fez Contra o Vasco Que foi bastante difícil O Goiás teve O Bragantino Um pouco menor Então Não tem aquela pressão Do externo Então o Goiás Tem que concentrar Dentro do jogo E fazer o melhor jogo Possível Para que saia Com resultado positivo Então eu queria saber A sua opinião Deixe aqui nos comentários O seu palpite do jogo O que você espera Do Goiás Nesse jogo Contra o Bragantino Se você está confiante Se você está otimista Deixe aqui nos comentários Quem falou com você Foi Guilherme Sampaio Sampa Mito Até o próximo vídeo Ou a próxima live Fui Ah E não se esqueça Deixe o like Se inscreve no canal Ative o sininho Os próximos vídeos E próximos lives E nessa segunda-feira Tem live verdão Não perca Aqui no canal Santora Esmeraldina Ao vivo A partir das oito E meia Da noite Fui Eu sou Goiás Esporte Clube Eu sou Goiás